Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que mandado de segurança não serve para contestar parecer sobre autodeclaração de cotista em concurso. O colegiado entendeu que é inadequado o uso do mandado de segurança para defesa de candidato que pretende continuar concorrendo em concurso público na cota reservada para pessoas pretas ou pardas quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirmou a sua autodeclaração racial. Segundo o processo, o candidato havia se declarado pardo quando fez a inscrição no concurso. No entanto, os membros da comissão de heteroidentificação designada para avaliar a condição do candidato invalidaram a autodeclaração dele como afrodescendente, mesmo após a apreciação de recurso administrativo instruído com fotografias e laudos emitidos por médicos dermatologistas. No recurso apresentado ao STJ, o candidato alegou falta de clareza nos critérios da comissão e que a decisão administrativa não foi adequadamente fundamentada. O relator ministro Sérgio Kukina explicou que a opção pelo mandado de segurança somente será adequada quando os fatos puderem ser comprovados de forma incontestável e, no caso em julgamento, os elementos apresentados pelo candidato não são capazes de invalidar à primeira vista a conclusão da comissão que não reconheceu como pardo. E no trâmite do mandado de segurança, não há espaço para produção de provas. Ao decidir pela extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, o ministro ressaltou ainda que, se o candidato quiser, poderá ajuizar uma ação comum para defender seus interesses, como prevê a lei que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo.